Bom dia Moto Youtuber Espectadores! Estamos iniciando o dia número... Não sei... Nem eu... Nem eu... Mas tá escrito aqui... Aqui, sei lá... Então viemos lubrificar escondido... Viemos lubrificar a corrente da moto, né? Não, não é essa, é essa aqui... Porque o dele tem cardan, né? Então ele não pode ficar pra trás, né? E aí ontem, putz, jantamos com o Thiago e a... Natália... Cara, legal... Pena que é rápido assim e tal... Jantamos conversando... E o Daniel... É, o Daniel... Pode ser uma fumacinha lá... Oi, bom dia... Bom dia... É... Ah, então é isso... Vamos tomar café... Mais um dia com promessas de belas estradas... Saindo em agradáveis 4 graus... E risco de gelo na pista... Enquanto vemos imagens da saída de Tafi del Valle... Agradecemos as várias mensagens de preocupação com a Cuca da Raide... Algumas horas depois, ela já estava 100%... Apesar de até hoje não lembrar direito como foi o momento do acidente... Acho que não ficou registrado no HD... Tafi del Valle é ladeada por altas montanhas e tem o dique La Angostura... Dando um enorme charme para a região... Parece uma pintura de conta de fadas... A princípio pretendíamos pernoitar em El Molar... Ali no fundo, que é ao lado de Tafi... Mas as opções de hospedagem lá são bem chechelentas... Música... 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 Quase sempre teremos a presença do Rio La Angostura Hora do lado esquerdo, hora do direito E vai começar as belezas em 12.300 Fred Flintstones curvas entre a morraria É, o nome dessa viagem deveria ser Belas Rutas ou algo assim Caramba, numa só viagem, lindas rodovias Cada um com seu tipo de beleza, peculiar é distinto E vai começar as belezas E vai começar as belezas Um parador mirador turístico Resolvemos passar direto e apreciar a estátua El Índio em cima da moto Muitos migos delas rutas apreciando esse trecho Uma atenção para quem pretende passar nessa rodovia As médias de velocidade são bem baixas Então tem que levar isso em conta na hora de fazer o planejamento Até que enfim acabaram as belezas da estrada Já estava até cansado de muita beleza Bora seguir Pequeno desvio para poder conhecer a cidade Acheral Que eu nunca tinha ouvido falar E vai começar as belezas da estrada Desvio para lembrar que somos intrépidos sedentos por aventuras radicais E que nada pode nos deter Ah, já estávamos com saudade de não pagar pedágio Também estava com saudade de uma barreira policial Para quem nunca ouviu falar em Termas de Rio Rondo É a única cidade da América Latina Que recebe o campeonato de moto velocidade mais importante deste planeta A cidade é pequena e possui ampla rede hoteleira Que fica lotada em duas épocas do ano Na etapa da MotoGP e também no inverno Onde os velhinhos argentinos vão molhar as gordurinhas nas águas termais da região Fora isso, a cidade fica meio deserta Olha os sanguessugas, tudo pendurado na minha internet Eu vou cortar a internet de vocês Então, chegávamos em Termas de Rio Rondo Putz, tocavam duas horas direto, sabia? Duas horas e oito Eu não estou acostumado com isso Rapaz Fiquei cansadinho Loucura Mas nem pior, não tinha banheiro Não tinha... Só tinha português do dia fechado Não parecia Não posso falar Não pode falar E a estrada é bonita, né? A estrada é linda Ah, valeu a tinta Muito obrigado De nada Mil pessoas Mil pessoas Então, a gente vai ver se faz o check-in logo E depois vamos lá para o autódromo Quiçá comer lá Fizemos o check-in Deixamos as bagagens E bora nos aventurar por essa cidade Você sabe quem são? Sim! Termas de Rio Rondo Laiton Luiz Correia ao centro E Raul Kalinowski Almoçamos E agora vamos para o autódromo E também para o Museu do Automóvel Anexo A etapa da motovelocidade é bastante importante para a economia da região A cidade trabalha com mais de 100% da capacidade Muitos alugam casas, vendem bujingangas, enfim Aproveitam como podem esse grande evento Ao passar embaixo de Termas Uno Hotel Significa que estamos chegando no autódromo E agora vamos lá para o autódromo E aqui é a meca do motociclismo da América do Sul, e agora o CR2 vai tirar foto de Valentino Rossi. E aí vamos entrar no museu do automóvel, que também tem moto, e depois eu vou ver se a gente consegue entrar ali no autódromo. Então, estamos aqui no museu do automóvel, aqui embaixo só o automóvel, e em cima são as motos, são dois andares de moto. Eu acho que eu não vou filmar, porque eu já vim aqui em 2019, eu acho que eu vou colocar o link aí, talvez eu filme, talvez não. É que eu fico louco. E uma curiosidade, essa eu não sabia, essa marca aqui, Twilt, sei lá, alguma coisa assim, foi a primeira fábrica de moto aqui da Argentina. Essa, essa aqui também, e algumas outras. E agora chegamos à parte boa do museu. Ó, uma Ducati! Essa é uma das primeiras Ducati, vamos ver, vou filmar aqui. Um caixa de velocidade, duas velocidades, imprensa Segunda Guerra, um design chamado Projeto das Vezas. Porque a Ducati começou de fábrica de válvula de rádio, sabia meu amor? Não. Pois é. E uma moto do Valentino Rossi, deve ser um dos primeiros que ele pilotou. É um 125. Uma brilha. O pneu já tá ressecado. Nossa, o disco é grosso pra caramba aqui, espesso. Bem legal. Olha a velocidade, olha. Incrível, ó. Incrível! Vai entrar no box. Depois de muita cultura motociclística, hora de voltar para os boxes. Ou melhor, para o hotel. Montэт代 rádio, ó. 쇼a, uma gerenia que os bastos dizem na luta. E eu fui encantado por essa loja aqui, uma loja multimarcas, que vende carro ali atrás, que eu não vou filmar, e vende motos também. Mas tem principalmente as Benelli, é uma marca italiana, que na verdade é fabricada na China. Tem uns produtos bem interessantes, e vou mostrar a que eu acho bastante interessante, que é a 502, na verdade. É uma equivalente a CB500, e ela tem algumas versões, por exemplo, tem essa aqui. Para não ficar muito longo esse vídeo, resolvi fazer um vídeo extra sobre as Benelli. Breve o vídeo estará disponível. E voltando para o hotel, eu chamo um grupo de... não conversei com eles, mas aqui, a Benelli. Eu falei que vende bem, né? Outra Benelli, essa aqui, outra Benelli. Aquela eu não sei qual é. Uma Verso 300. Uma Ducati. Uma Ducati. Outra Ducati. Uma Ducati. E essa aqui é a Beta, que é uma marca, acho que é espanhola. Não lembro se é espanhola ou italiana. Ah, é fabricada... ah, é pelas Ontes. Essa marca vinha para o Brasil. É a Ontes, acho que é o modelo Beta. Essa marca vinha para o Brasil. Essa montinha é bem interessante, 300 cilindradas e tal. Bem legal, olha. Que legal. Agora sim, vou para o hotel. Feliz da vida. E aqui o nosso quarto. O quarto do Gleiton e do CR2. E aqui, uma piscina particular somente para nós. Né, meu amor? Vamos dar um mergulho na piscina térmica aqui. Ah, então é isso. Eu sou moto, eu tomei espectadores. Eu mereço. Então, ó. Aqui é uniforme, não é, meu amor? Muito. É, ó. Somos chiques, né? Muito. E agora, la uera... uera? La ura. La ura de... Sagrada de pinotage. Pinotage e... Saúde! Uhul! Saúde ao baby! Ha, 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 ha. Bom demais! E finalizamos mais um dia maravilhoso de... Luiz Flix! E Margaret Thatcher e Jojo Toddynho. Jojo Toddynho, na meca do motociclismo. Terme de Rio Rondo. Ó, todos buzinando para nós outros, ó. Ei! Ei, 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 uuuh!